E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que é meu inscrito, você que não é também, tá feito aí o convite por toda a equipe da Rádio Butterfly e nós gostaríamos de pedir uma ajuda pra você. Essa ajuda você pode. Pra que você, pelo menos no começo dos vídeos da rádio, você assista um pouquinho os nossos comerciais, assista um pouquinho os nossos patrocinadores. Isso vai ajudar muito a rádio e você tem todo o nosso agradecimento. Meu muito obrigada e segue aí o nosso vídeo de hoje. Estamos aqui novamente pra falar do caso Lucilene. Lucilene. Ontem, o doutor Nathanael Xavier deu uma entrevista a uma emissora de televisão, aonde ele apresentou um áudio e nesse áudio, que é o áudio do terror, a advogada, a ex-advogada da família da Lucilene o descartou completamente. Nós vamos falar sobre isso com vocês. Vou apresentar agora o vídeo e para as pessoas que questionam a minha identidade, tá aí. Eu sou jornalista cadastrada pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e esse é meu registro e a minha matrícula. Então, vamos apresentar o áudio do vídeo que a família sempre julgou como sendo um vídeo verdadeiro e uma prova em relação ao desaparecimento da Lucilene. Vamos a ele, então. Bom, vou passar. Boa tarde, gente. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui para quem está falando do vídeo do terror. Tudo bem, vamos lá. O vídeo do terror seria crucial para colocar quem estava lá naquelas vozes do vídeo, certo? Porém, o delegado periciou o vídeo e aquele vídeo não tinha voz nem de Lucilene, nem de Vanderlei, nem de Elaine, nem do Exir, de ninguém. Então, o vídeo do terror foi descartado pela perícia. Agora, se vocês acham e acreditam que aquele vídeo do terror existe, pedem para que o povo delegado de Porto Ferreira seja cassado de forma de edadão. Óbvio, é simples assim, entendeu? Outra coisa, a Bruna disse, em alto e bom som, que a sogra dela, inexplicavelmente, não voltou para o hotel na data do dia 24 de 12, naquele momento em que ela passa na imagem. Outro detalhe, bem importante para vocês, Felipe estava em Porto Ferreira, estava na rodoviária de Porto Ferreira às 7 horas da noite, ok? Tá bom. Outra coisa, para vocês só ficarem mais ou menos à par da situação, o Felipe esteve em Porto Ferreira no sábado, chutou tudo, quebrou tudo, chutou porta, quebrou porta, vizinho saiu para fora, reclamou, e hoje, segundo os vizinhos, iam entregar as câmeras do Felipe totalmente desnorteado, que chutou portas para o delegado, ok? As câmeras dos vizinhos iam ser entregues hoje. Agora, a minha pergunta é, por que será que esses mesmos vizinhos não entregaram as imagens das câmeras para a polícia? Por quê? Porque não tinha nada, nada, absolutamente nada. Estou quase actualizando o IET, estou achando que a luz foi abduzida, só pode. E nesse vídeo, o áudio do vídeo, né, que nós acabamos de ouvir, da advogada doutora Sandra, ela descartou completamente esse vídeo como prova. Ela não, um perito, o delegado. E fala para a família, inclusive, né, que, se eles não acreditarem na verificação do vídeo, na perícia do vídeo, para eles entrarem na OAB e caçarem o mandato, o título, né, do delegado Eduardo, lá de Porto Ferreira. Eu sempre fui muito imparcial, embora eu goste muito da família da Lucilene, sempre fui muito imparcial como jornalista, que nós temos sempre que ver os dois lados da questão. Doutor Nathanael teve sempre a liberdade total para falar aqui na Butterfly Rustin, mas ele nunca nem chegou a ouvir as minhas mensagens. Mas está aí a nossa imparcialidade falando a respeito do áudio que foi ontem apresentado uma bomba no caso da Lucilene, porque era naquele áudio que a família se apegava como uma das provas de tortura, de sofrimento ou até de possível assassinato. O Vanderlei continua, segundo a polícia, como o principal suspeito, mas o advogado dele, ontem, doutor Nathanael, disse que existem outros. Então, essa prova já está descartada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e comente o que você achou de tudo. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima.